A verdade, verdade minha, velho, é que, tipo, ninguém vende PLR. Ninguém vende PLR, mano. PLR simplesmente foi um nome bonito, um mecanismo único que inventaram pra poder vender um curso de um infoproduto que não tem expert e é perpétuo. Porque até então, antes era infoproduto você ia vender, ou você tinha que botar a cara, era uma grande dor da maioria do público. Ou vender afiliado, curso de vender curso e tudo mais. PLR é simplesmente o quê? Porque a galera englobou todas as estratégias de vender infoproduto no tráfego direto. Você leva a pessoa do Facebook, do anúncio patrocinado pra uma página de vendas com a headline, uma VSL e um botão de compra com delay no pitch. É isso. Então, tipo assim, ah, PLR, Private Label Rights. Ninguém vai lá na gring compra direitos autorais de porra nenhuma não, mano, tá ligado?